Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui falaremos a Respeito do next conta digital do Bradesco lança conta para criança com personagens gente se você Não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que nosso canal possa Estar crescendo cada vez mais e está trazendo conteúdos como esse e também para dar um apoio Incentivo aqui o canal clique em gostei se puder também compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas possam estar conhecendo aqui o conteúdo do nosso canal e a gente possa crescer mais aqui Dentro da plataforma YouTube vamos ao vídeo o next banco digital do Bradesco conta gratuita para Para crianças e adolescentes em parceria com a Disney personagens da companhia americanas serão Usados para promover conteúdos de educação financeira a conta foi batizada como nextjoy tem como foco Usuários de até 17 anos cartão de débito transferências conteúdos de educação financeira e mimos Benefícios no mesmo conceito do next serão oferecidos aos usuários e também estarão previstos Funcionabilidades mesada programadas missões educativas com recompensas não financeiras um aplicativo Próprio já foi disponível criado para acessar a conta mas ela ficará atrelada às contas do pai ou Responsável responsáveis pelo next nesse primeiro momento não há informações a respeito de taxas data De lançamento qual será o custo qual será mais benefícios e outras vantagens pois o next e o banco Bradesco ainda não divulgaram taxas e também não divulgaram data de lançamento pelo menos nesse Primeiro momento mas o que se sabe de fato é que sim o banco next com o banco Bradesco fizeram parceria com A disney e estão fazendo esses novos cartões que vão ter diversas estampas para que o pai possa estar Escolhendo que o seu filho mais desejar mesmo sendo uma conta que faz parte do next esses cartões serão Estampados da mesma forma que são estampados cartões de crédito da triggy bom gente o vídeo foi curtinho foi Mais para trazer aqui essa novidade a respeito do next que agora lança sua conta também para criança igualmente O banco inter que fez a sua conta Kids agora é a vez do next que está lançando aí a sua conta gratuita também para Criança em parceria com a Disney a diferença entre o next e o banco inter é que o banco inter tem uma Proposta e o banco Bradesco por via do next tem outra proposta totalmente diferente vamos ver essa conta também De ser lançada propriamente dito porque primeiramente o banco fala que foi lançada mas ainda não está acessível para Os clientes estarem utilizando essas funcionalidades e está solicitando esses produtos apesar da conta ainda não Está lançada mas já tem aplicativo disponível na Play Store apesar de ninguém ainda ter o baixado deixarei Aqui o link na descrição desse vídeo para você estar conferindo o aplicativo que já está disponível na Play Store e Se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade Cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei E aí para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou.